Música Foi uma noite para marcar a inovação no modelo de comunicação do seguro no sul do país. O evento Lideranças que Inspiram, promovido pelo portal Seguro Gaúcho em Porto Alegre. Com o auditório completamente lotado, os participantes conferiram um talk show ao vivo com Jaime Garfinkel, presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro, que compartilhou com todos várias histórias da sua trajetória profissional e o caminho percorrido para transformar a companhia em uma das maiores seguradoras do país. É com muita satisfação que gostaria de agradecer ao Seguro Gaúcho, ao Doria e toda a sua equipe pelo trabalho que eu fui fazendo aqui no sul do país, especialmente no Porto Alegre. Foi muito bom. Eu acho que o reflexo disso, de uma conversa dessas, diante do mercado, de qualquer mercado, ela integra as pessoas. Você sai e vê que algumas pessoas saíram conversando ou devem sair daqui para jantar juntos. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes isso. Para mim é sempre muito prazeroso e é muito agradável conviver e ajudar vocês no trabalho que vocês puderem fazer, que vocês façam um trabalho sério, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Estiveram aqui as principais pessoas e fiquei muito feliz, porque normalmente você faz um evento desse, convida 170 pessoas, confirmam presença e 110, 120 vão. Então, tivemos 170 confirmações e mais de 150 pessoas presentes. Outro ponto também muito importante é poder contar com a generosidade de Jaime Garfinkel. Ele se predispô a vir ao Rio Grande do Sul, compartilhar suas experiências pessoais. Ficou claro que não era um evento da Porto, era um evento do Seguro Gaúcho. E o Rio Grande do Sul tem muito a receber, porque esse é o primeiro evento da série. Em menos de quatro meses de atividade, o Portal Seguro Gaúcho consolida um trabalho estrategicamente planejado, unindo ações on e offline e visando fortalecer ainda mais o mercado de seguros no Rio Grande do Sul. O evento tinha um propósito muito claro de demonstrar ao mercado gaúcho que estamos aqui fazendo uma operação para o Rio Grande do Sul. Tivemos a possibilidade de apresentar aos presentes os nossos objetivos, os passos que já demos e ratificar o Seguro Gaúcho é gaúcho, com profissionais gaúchos, faturamento gaúcho para filial gaúcho. Lideranças que inspiram é uma iniciativa bimensal. Vem muito mais coisa por aí. Música